Pessoal, mais um vídeo no canal aí, canal Jonas Marteleto, isso aqui é a entrada do trevo do município de Aperibé e meu vídeo parou, eu fiquei sem memória aqui no celular aqui e tô tentando fazer uma continuação, com muita pouca memória aqui, parando o vídeo e isso de qualquer maneira o motivo seria esse, se inscreva no canal quem não é inscrito aí compartilhem, comentem, fiquem à vontade, tá bom? Vou mostrar um pouco aqui, aqui é o lado aqui da RJ116 que liga o município Aperibé e tal cara, tá bom? E a polícia passou aqui agora, me lembrou do acidente, tô num lugar que aconteceu um acontecimento com o rapaz que eu tô tentando buscar informações ainda, mas em nome de Jesus vai dar tudo certo eu fico até meio nervoso gravar aqui as pessoas como é que são, por que que eu não jogo a moto no apostamento com o Aperibé e tal? fica na frente do Aperibé toda a vida que eu citei aí numa placa aqui no vídeo anterior isso aqui é uma continuação do vídeo anterior, pessoal a gente vai falar aqui no vídeo, né? tá bom? tá bom? tá bom? tá bom? tá bom?